Outro flagrante no Vale do Aço, dessa vez, onde criminosos bateram uma picape furtada na tentativa de fugir da polícia, olha lá, ó, ó, vem, olha lá, ó, e aqui esse caminhonetão não, mano, é caro, né, ó, 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 bateu, saiu correndo todo mundo, ó, das quatro pessoas, apenas uma foi presa, né, o furto em Patinga, o furto foi em Patinga e a prisão aconteceu, hein, Coronel Fabriciano, é, que é bem do, ó lá, ó o estrago, meu Deus do céu, a Gisele Ferreira tem os detalhes, ê, Gisele, rebentaram a picape e também um prédio aí, né, uma loja, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral e eu já começo chamando as imagens desta fuga, olha só, as imagens mostram o exato momento em que os criminosos fogem em alta velocidade e depois de perderem o controle do veículo, eles batem contra dois estabelecimentos comerciais. Depois da batida, os quatro ocupantes do carro fugiram a pé, a polícia conseguiu deter um jovem de 18 anos que acabou preso. Essa ocorrência começou aqui em Patinga, quatro pessoas furtaram um veículo no bairro Vila Celeste, fugiram do cerco policial e acabaram aí com essa batida. Agora, Nico, essa perseguição, ela só foi possível porque a polícia, né, a polícia militar tem a ferramenta do cinturão de segurança que monitora passo a passo a fuga, né, dos criminosos, que consegue identificar também suspeitos nestas ações. O jovem de 18 anos disse que ele e os outros três comparsas queriam apenas dar um passeio pelas ruas aqui de Patinga. Mas olha só, foi passear na cadeia, foi conduzido para a delegacia de polícia civil, os outros três ainda não foram encontrados e o veículo foi para o pátio credenciado do Detran. Nico? E acompanha, coloca as imagens, eu venho direto, acompanhando as imagens, a gente fica aqui na torcida para que o proprietário do veículo tenha seguro dele, né, porque ele dificilmente recupera, né, Lamoni? Arrebentou toda lá. É. Ah, mas por que você está destacando só o valor do carro e não está lembrando das pessoas que estão ocupando o carro? É verdade, é verdade. Menos mal que não morreram, né? Eu tenho que falar isso aqui também, né? É importante. É. É duro, viu? É duro.